Olá, espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, abordaremos um tema importante que pode estar interligado com a artrite reumatoide e afetar a saúde geral, a tireoidite de Hashimoto. Vamos explorar o que é a tireoidite de Hashimoto, suas causas, sintomas e opções de tratamento. O que é tireoidite de Hashimoto? A tireoidite de Hashimoto é uma condição autoimune que afeta a glândula tireoide. Nessa condição, o sistema imunológico ataca erroneamente a tireoide, levando à inflamação e, eventualmente, à diminuição da produção de hormônios tireoidianos. Causas e relação com a artrite reumatoide Embora a tireoidite de Hashimoto e a artrite reumatoide sejam condições distintas, ambas são doenças autoimunes. Pessoas com uma doença autoimune têm maior probabilidade de desenvolver outras condições autoimunes. Portanto, a associação entre ambas pode ocorrer em alguns casos. Sintomas e impacto no corpo Discutiremos os sintomas comuns da tireoidite de Hashimoto, que podem incluir fadiga, ganho de peso, sensibilidade ao frio, pele seca, entre outros. A importância de reconhecer esses sinais para buscar diagnóstico e tratamento precoce será enfatizada. Diagnóstico e avaliação endocrinológica Abordaremos como a tireoidite de Hashimoto é diagnosticada, com ênfase na avaliação endocrinológica. Exames de sangue para medir os níveis de hormônios tireoidianos e a presença de anticorpos específicos ajudarão a confirmar o diagnóstico. Tratamento e manejo Exploraremos as opções de tratamento disponíveis para a tireoidite de Hashimoto, que geralmente envolvem a reposição hormonal com hormônios tireoidianos sintéticos. A gestão do estresse, uma dieta balanceada e o acompanhamento regular com o endocrinologista são partes importantes do tratamento contínuo. Estilo de vida e cuidados contínuos Além do tratamento, discutiremos medidas de estilo de vida, como uma dieta saudável e a importância de gerenciar o estresse, que podem influenciar positivamente a saúde da tireoide. Cuidados contínuos e exames de acompanhamento são cruciais para o manejo eficaz da tireoidite de Hashimoto. Finalização Encerraremos reforçando a importância da conscientização sobre a tireoidite de Hashimoto, especialmente para aqueles que já lidam com artrite reumatoide. Se este vídeo foi informativo e útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide.